As conferências, sejam elas nos âmbitos municipal, estadual ou nacional, elas são a culminância de um momento de diálogo entre o poder público e os atuantes dos setores das artes e da cultura. É onde nós trazemos as questões que foram discutidas ao longo de todo o período e levamos os pontos macros, as relações que vão fazer com que nós possamos dialogar as relações entre educação, entre os próprios setores da cultura. As conferências, elas têm esta função. Nós temos, nesses momentos, a possibilidade de juntar os vários pontos de vista e, consequentemente, aprender um com os outros e, ao mesmo tempo, encaminhar as questões todas que nós trazemos ao longo do nosso fazer. Portanto, as conferências são o momento máximo deste processo de implantação de um sistema, de uma possibilidade de diálogo nacional que possa gerar uma fluência no âmbito da cultura. Terceira Conferência Nacional de Cultura, de 26 a 29 de novembro. Saiba mais em cultura.gov.br barra 3CNC